11 horas e 58 minutos 59, tá virando o relógio, você do outro lado pode ligar e participar 3307 39 51 3307 39 52, nosso WhatsApp também tá aí conectado com você que tá aí do outro lado 98116 3529, estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo, esse é o programa da comunidade onde você liga e participa conosco, viu? Olha só quanta coisa boa que a gente trouxe hoje aqui para o programa da comunidade e eu estou esperando alguém me dizer o que é que vai entrar agora, viu Ingrid? Você que tá aí do outro lado aqui no meu pensamento, me ouvindo, né? Tô aqui só esperando para poder dizer para você aí o que vai entrar agora, o que é Ingrid? Ela não sabe, né Carlinhos? Ai Ivan, meu filho, você não faz essa coisa, seu delegado chama o Tadeu, é? Vamos lá, que o Tadeu de Souza tá vindo lá de Parintins para trazer informações para a gente Teve uma apreensão ilegal de madeira lá na ilha, Tadeu de Souza, nosso correspondente lá em Parintins vai trazer as informações aqui na tela O gerente do IBAMA em Parintins, o Eliton Ferreira, aponta nas imagens de satélite os locais onde operam pequenas madeireiras responsáveis pelas remessas de madeira apreendidas em Parintins pelos fiscais do órgão É bastante comum a gente receber várias denúncias de exploração florestal, de pequena escala, extração seletiva, né? Aquela em que as pessoas entram na floresta para retirar apenas algumas árvores de maior valor comercial, né? E todo dia, semanalmente, chega essa madeira aqui em Parintins É uma madeira que chega em pequenas quantidades, 4, 5 metros, né? Nas pequenas embarcações, né? Em média, são realizadas duas apreensões por semana A multa é de 300 reais por metro cúbico de madeira As grandes madeireiras, que operavam nas cabeceiras dos rios Mamuru e Aicurapá já na fronteira com o estado do Pará depois de muita multa, abandonaram as suas bases e deixaram a região O escritório do IBAMA em Parintins dispõe apenas de 4 fiscais para atender 5 municípios do Baixo Amazonas Pega pequena quantidade de embarcação em embarcação Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo E é de grão em grão, é de pequena quantidade De pequena quantidade de madeira que vai se acabando com tudo, né? Isso aqui é o que eles conseguem pegar São só 5 fiscais Olha só o que o Tadeu de Souza trouxe pra gente agora aqui E não consegue abarcar toda a ilegalidade que acontece nessas madeireiras que ficam fazendo extração de madeira ilegal da nossa mata, da nossa floresta Então tem que se tomar aí medidas pra que a gente consiga identificar principalmente essas madeireiras e fazer denúncia, minha gente Nessas horas, quem ajuda é o ribeirinho Quem ajuda é o cabra que tá vendo ali aquelas madeireiras atacando a nossa floresta destruindo a nossa floresta pra denunciar pros órgãos pra que essas madeiras sejam apreendidas ou, quando melhor, que seja evitada a derrubada dessas árvores todas aí A gente traz essas notícias lá de Parintins São 12 horas e 1 minuto, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente Vamos trazer informações pra você que tá aí do outro lado sobre o incêndio que aconteceu hoje cedo no Lírio do Vale no Mercadinho E olha só o motivo, gente Tatiana Sobreira vai trazer pra gente essa informação Esteve lá e olha só o motivo Um curto circuito Vamos prestar atenção Vamos ficar atentos que incêndio aqui na nossa cidade acontece muito É com a Tatiana Sobreira Olá, Tatiana Olá Márcia, olá telespectador do programa Agora é Márcia Olha, o problema aconteceu, aliás, um incêndio aconteceu aqui no Lírio do Vale 1 Precisamente na rua Nossa Senhora das Graças Onde a família foi sobressaltada logo por volta das 5 da manhã Esta família já mora há 12 anos aqui no Lírio do Vale A família construiu esse empreendimento há 10 anos O susto foi grande Mas nós vamos conversar com o dono do Mercadinho Que é o seu Michel Que está por aqui A primeira coisa que a gente vê Com a ajuda dos vizinhos Eles conseguiram retirar ainda algumas coisas de dentro do Mercadinho Mas segundo ele Só salvou 30% E ele já vem trabalhando também Para poder fazer com que a energia dele funcione Tranquila E que o Mercadinho não tivesse sofrido nada E com essa mudança Que talvez tenha sido a causa do incêndio A gente vai saber com o seu Michel A gente verifica que já teve aqui o rescaldo O Corpo de Bombeiros esteve presente Seu Michel A história aqui já começa diferente, né? Pois é Como vocês estão vendo aí Olha, queimou acho que 70% da nossa mercadoria, né? A gente acordou por volta de 5 horas da manhã Sentimos aquele cheiro de queimado As instalações aqui estão tudo dentro dos padrões da lei, né? Tudo legal, tudo normalizado Mas ninguém sabe Não fica nada ligado à noite A vida toda aqui, 10 anos Como é que vocês se sentem? A gente se sente meio triste, né? Mas, toca pra frente, né? Ninguém pode abaixar a cabeça Tivemos pouco tempo aí O ladrão entrou aqui Quis assaltar a gente Colocou a arma na cabeça da gente Tem hora que dá até vontade De a gente voltar pro interior, sabe? Que lá a vida era mais tranquila Vocês são da onde? Nós somos do Barroso Ali de próximo do Manacapuru Somos daquela área ali Morei no Careiro muito tempo lá Minha esposa de lá Então é perigo Tanto por causa do incêndio E também falando em segurança, né? Segurança Que logo que lançaram o programa Ronda no Bairro A gente tinha que ir em Ronda no Bairro As viaturas aqui Os pessoal paravam E agora? Viu o bom trabalho Agora sumiu, não tem mais nada Há um mês atrás, mais ou menos Eu e minha filha aqui, a Samy O ladrão chegou Colocou a arma no nosso peito aqui Entendeu? Foi um absurdo, sabe? Mercadinho e varejão Coração de mãe, né? Infelizmente, viu, seu Michel Alguma coisa não estava certa Porque um curto-circuito Não dá do nada O curto-circuito É um problema na rede elétrica Que acontece por um mau contato Por uma ligação aí Que não está dentro dos padrões Mas o prejuízo foi enorme Perder 70% da mercadoria Já é um trabalho difícil Um trabalho ali que luta diariamente Com as dificuldades Que o comércio já impõe E principalmente para trazer a segurança A gente já mostrou aqui várias vezes Que os comerciantes aqui da nossa cidade Se trancam Ficam presos pelo lado de dentro da casa Pelo lado de dentro do comércio Colocam um monte de grade Devido ao imenso número de assaltos Que eles sofrem A ação de ladrões Que ficam aí roubando O sustento de gente trabalhadora De gente que vive honestamente Como ele mesmo relatou Ele já foi assaltado A questão de um mês Foi isso que ele disse E agora sofre um prejuízo Desse tamanho Fique preocupado não Que a malice que vem para o bem Com certeza aí Essa situação toda vai ser Vai ser organizada Vai ser arrumada Volta e constrói tudo de novo Porque não tem para onde correr Infelizmente Essas coisas acontecem O que importa mesmo Nessa história toda É que ninguém se feriu Está todo mundo bem E com vida A gente segue Sem vida Que não tem como Perdeu aí o ente querido Ou coisa parecida Que não tem como seguir De cabeça erguida Porque o sofrimento é muito grande Mas com vida Se segue Doze horas e cinco minutos Vamos embora lá Para a onda policial Você que está aí acompanhando a gente Solta essa sirene Em Gesiel Na noite dessa quinta-feira Um homem foi morto Vinte tiros Minha gente O crime aconteceu lá No bairro da União Na centro-sul da cidade Solta aqui na tela O Ellington Lisboa da Silva De vinte anos Estava bebendo com três amigos Na frente da casa dele Na rua dois de agosto Quando dois homens Chegaram em uma motocicleta Sem placa E começaram a atirar De acordo com testemunhas Foram pelo menos Vinte disparos Que atingiram a cabeça E as costas da vítima O caso vai ser investigado Pela Delegacia de Sequestros E Homicídios Olha só minha gente A gente trouxe para você No início do programa Quando eu estava falando Do Agora Impresso A situação de um traficante Que tentou matar Uma investigadora de polícia A gente trouxe no Agora Impresso Depois a gente foi lá conferir Com a nossa repórter Priscila Gama E vai trazer para a gente As informações Olha a ousadia Não tem jeito Vai fazer o que? Vai matar todos os policiais? Vai matar os integrantes Da corporação da polícia militar Investigador civil Vai matar delegado Vai matar todo mundo Não vai conseguir Vai conseguir É melhor mudar de vida Maninho Vamos embora ver aqui na tela Com a Priscila Gama Olá Priscila A polícia civil do Amazonas Prendeu José Cláudio Santana De 35 anos Que tinha dois mandados De prisão por homicídio E tráfico de drogas No momento em que a polícia Realizava a prisão José Cláudio tentou matar Com uma faca Uma investigadora Aqui do terceiro DIP Já tínhamos conhecimento Que ele era um dos chefes Do tráfico aqui na área E descobrimos que temos Um inquérito em andamento Com esse indivíduo Pendente de indiciamento Porque ele ainda Não comparecia No momento da abordagem Policial A investigadora foi vítima Em que ele intenta Contra a vida dela Com uma faca Tipo peixeira Ele tenta agredir A policial civil E diz claramente Que iria matá-la Que se ele fosse preso Ele levaria mais um Também com ele Deuso Solar Santana Um dos seguranças De José Cláudio Também tentou Impedir a prisão Ele foi detido Assinou um termo Circunstanciado De ocorrência E foi liberado José Cláudio Santana Foi autuado Em flagrante Ele vai responder Pelos crimes De lesão corporal E tentativa De homicídio Ele já foi encaminhado A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Eu volto com você Olha só Dois casos Que a gente trouxe Pra você rapidamente Aqui O primeiro caso Que aconteceu Lá no bairro da União Um homem foi executado Com 20 tiros Com certeza Acerto de contas Deve ter envolvimento Com tráfico de drogas Porque é essa Que infelizmente É a motivação E esse outro aqui Que é revoltado Chateado Porque foi preso Tentou matar A investigadora de polícia Minha gente Quem é errado É a investigadora A errada É a polícia Quem erra É o delegado Que tá tentando Coibir a criminalidade Não tem erro O erro tá Com quem tá no crime Quem tá aí Vivendo a vida Na criminalidade Mas pra esse aqui Que já tem Dois processos Tem um processo De homicídio de andamento Um inquérito policial De homicídio de andamento E já responde Pelo crime Pelo crime De tráfico de drogas Agora vai responder Por mais dois Foi preso aí Por causa do tráfico de drogas E vai ser preso E também vai responder Por tentativa de homicídio A investigadora É pra acabar, viu? Tá ficando cada vez Pior a situação É melhor resolver Essa vida Doze horas e nove minutinhos A gente vai voltar Com a Tatiana Sobreira Que tá lá no Clube do Trabalhador Trazendo informações Sobre robótica Olha só que coisa especial Né, Tatiana? Todo mundo aí Muito aí Criativo É isso aí, Márcia A gente tá diretamente Aqui do SESI Do Clube do Trabalhador Na Zona Leste de Manaus Onde tá acontecendo Essa grande feira robótica Que interliga aí O conhecimento E também a oportunidade De quem sabe Mais à frente Ser um grande engenheiro Porque daqui, Márcia Saiam os competidores Pra nível nacional Esta feira acontece anualmente A feira Que é a First Lego League Essa grande feira Que acontece no mundo inteiro E daqui, Márcia Os estados de Rondônia Do Pará Do Amazonas Entre escolas municipais E estaduais Escolas particulares também Vão selecionar Quem é que vai ser O grande vencedor Mas como isso acontece? Rita Machado Que é coordenadora Vai falar pra gente Como é que acontece Hoje que iniciou Oito da manhã Vai até as cinco da tarde E amanhã também Durante todo o dia Rita, boa tarde Como é que acontece Esse grande evento Que já tem aqui Uma animação Isso Então nós estamos fazendo O torneio Dois dias Sexta e sábado Vai começar às oito da manhã E vai até às cinco da tarde Amanhã nós vamos até Às dezoito Dezoito e trinta Com a grande final Então amanhã Nós vamos ter assim Um super evento Um super encerramento E os meninos Estão mostrando Um trabalho Que fizeram de pesquisa De elaborar Começa a partir daqui Isso, exatamente De uma brincadeira Que nasce Um grande robô Uma grande pesquisa E essas pecinhas Se transformam No robô Que vai pra mesa De competição E eles desenvolvem Em dois minutos e meio Oito etapas De uma prova Essa turminha Que tá aqui Nós estamos ao vivo No SBT Vocês estão preparados De qual escola Vocês são? A gente é do SESI Do SESI SESI O que é que vocês desenvolveram? A gente desenvolveu O nosso projeto Nós desenvolvemos Um aplicativo Que ajuda A auxiliar os alunos Na hora de estudar E tá aqui Tá numa mesa dessas Aqui não? Sim 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 Estamos E essa é outra competição Também Que é outra escola Que concorre com vocês É isso? Não Essa é a mesma A mesma escola Vocês vão vencer? Qual é o grito de garra Que eu soube Que é grito de garra Não é grito de guerra Qual é o grito de garra De vocês? E o que é que vocês desenvolveram aqui? O nosso robô Ele tem uma programação simples Mas ele também Ele efetua as Como posso dizer? As missões mais fáceis E também que vale mais pontos Obrigada Ah, tá certo A idade de vocês? Ah, nós estamos Normalmente Dez e onze anos Dez e onze Qual é o ano que vocês estão? Sexto Sexto Quem vai ser engenheiro aqui? Levanta a mão Você, você Então dessa engenhoca Aqui de vocês É que talvez vocês vão até Nível nacional Estão preparados? Sim Isso daqui vai pra espaçonave É isso? Pode ser Márcia Quem sabe se daqui Porque a competição Desses garotos Eles vêm pra cá Pra esse ponto aqui Onde estão reunidos É, juízes Pra poder selecionar Pra nacional A competição Acontece Aqui nessa mesa E a gente vai conversar Com uma das juízas Que vai explicar pra gente Como é que funciona Essa engenhoca toda Que foi criada Por esses alunos Como é que funciona A competição Bom, a competição Ela é toda baseada Na aprendizagem Tá Diferentes formas Diferentes ambientes Tudo em como aprender Como aprender Dar um chute a gol Ou toda a aprendizagem Que tu acumula Durante a tua vida toda Isso dura quanto tempo? O aluno A competição No todo É dividida em quatro partes Ele tem que fazer Um projeto de pesquisa No tema Ele tem que apresentar O robô A parte mecânica E programação Ele tem tudo pra cá Pra essa mesinha Pra durar Quanto tempo de competição Aqui? Na arena São três rounds De dois minutos e meio Três rounds De dois minutos e meio Ainda há pouco Nós conversamos Com uma equipe Mirim Que é de uma das escolas Daqui de Manaus Que vale frisar São seis escolas Que vão sair daqui Tanto escolas municipais Como escolas estaduais Estado de Rondônia Estado do Pará Escolas do interior Do estado Escolas da capital E todas daqui Vão pra final No mês de março Entre os dias 13 e 14 Onde vão pra seleção nacional Vale frisar Que daqui a pouco Até às cinco Você que tá aí assistindo Acompanhando o programa agora Você pode vir pra cá Mas não pode no dia de sexta-feira Vai poder amanhã Porque a partir de amanhã também Oito da manhã Até às cinco da tarde Onde estará a seleção Para a nacional Então a espera É por você Quer acreditar um pouco Na robótica e no futuro Vem pra cá Aqui daqui Quem sabe você vai ver O rosto do seu filho Brilhando aí Em nível nacional Ô Rita Corre aqui Vamos fechar então Nossa participação Mas vamos deixar O lembrete Né Rita Que vale anualmente A seleção começa No mês de agosto É isso? É A temporada É de agosto a agosto Então Encerrando essa temporada Nós já vamos começar A temporada 2015-2016 Vai ser lançada Na manhã E aí já vão começar As inscrições No site oficial Da Fost E aí a gente convida Todos vocês a participarem Tá certo Tá bom? Obrigada Rita Mas olha Vamos fazer assim Eu encerro Minha participação daqui Márcia Um super beijo Pra você também Desejando aí Um bom fim de semana E cuidado hein gente Prudência No trânsito E também com bebida alcoólica Afinal de contas Carnaval Não é pra sentar o pé na jaca Mas se dormir Falar em pé Vambora bater um pé Porque se a comunidade Chamou não importa o ponto O agora Balança tudo E chega chegando Em ritmo de carnaval Tchau Márcia Até segunda Tchau Com imagens daqui A gente vai pro intervalo Mas volta já Ok Olha só minha gente É importante Eu acho que nessa hora Dizer Que os pais já estão felizes Independente de ganhar ou não Ver o rostinho dos filhos Aí nesse momento Já é uma alegria danada Viu? A gente vai pro rápido intervalo Já já a gente tá de volta Tchau